E até a próxima, viu? Obrigado, hein? E a Associação Sul-Americana de Bogueira é uma instituição que há mais de 10 anos trabalha na preservação, uma convenção e a difusão da cultura tradicional japonesa e do Bogueira, que são as artes de guerra, que é da linhagem Kazenori Urugei Odawa Haku. Ela está sediada em Uberlândia, Minas Gerais, com representantes em vários estados do Brasil, sob a direção dos nossos chinoshis, Tiago Moraes. Agora, temos início com a apresentação de Kenjutsu. Kenjutsu, sem dúvida, é uma das mais nobres e tem uma característica cultural do Japão Antigo. É cercada de lendas e histórias, especialmente sobre divindades que ensinavam alguns dos grandes mestres dessa arte. Tão importante a ponto de ser considerada a própria alma do guerreiro de plonês, que é o Muxi. A espada é um dos três tesouros sagrados do imperador, a Sanchuno de Nghil. E, como tudo no Muxi, é pedeada por uma refinada etiqueta. Para o estudioso, nessa arte, muito mais importante de saber executar uma boa técnica, é saber que posiciona o seu bem com educação e referência. E ela é imbuída de um grande conteúdo estratégico. E, por isso, é estudada junto com outra parte de disciplina, que é o reino da estratégia. Grandes executivos, empresários, políticos e pessoas com grandes responsabilidades procuram estudar Kenjutsu no dia de hoje para fortalecer o espírito e afiar a tomada de decisão. Seu estudo contínuo traz ainda muitos outros benefícios procurados por muitas pessoas, como a raciocínio, a coordenação motora fina, a concentração e o foco. Agora vamos para outras disciplinas, o tio de gizem e o gay muqueru. O tio de gizem refere-se a tradições com origens tribais ligadas às raízes dos ancestrais de nossa linhagem. O mugen muqueru, poeticamente, significa apontar para o infinito, que é o que podemos ver aqui à nossa frente. É uma antiga forma com origens do pessoal, que é uma subdivisão muito jutsu, que é considerada por muitos mestres como a arte corporal mais antiga do Japão. Aqui, ao nosso fundo, temos o último gizem, que refere-se às tradições com origens tribais, que é carregado de conteúdo antropológico e ilustram técnicas rústicas e eficientes, que, aliadas a engenhosos mecanismos, criaram lendas e mitos sobre sua utilização. Nessa movimentação, por exemplo, as técnicas apresentadas mostram o uso do gapá, que é uma espécie de capa de chuva utilizada por alguns do Japão, Véodão. A arte diferente, que é o último de jutsu, que era praticado especialmente pelos nomín, ou homens do campo, que, mesmo sem ter uma educação marcial formal, eles desenvolveram formas rústicas de se defender, porém, muito eficientes, utilizando aquilo que tinham à disposição, que é a forte estrutura corporal, devido ao trabalho pesado e intenso do cotidiano. E o conhecimento das armadilhas do terreno, utilizando pedras e outras armas, que a própria natureza poderia fornecer. O torité, ele é uma outra divisão, é uma subdivisão do jutsu, e ele era utilizado antropologicamente em situações de prisão, especialmente quando havia resistência por parte do prisioneiro, que é o que vamos mostrar aqui neste momento. O prisioneiro era amarrado para, então, ser conduzido para o local da prisão dele. E se resistisse, entrava em ação uma outra técnica, que é chamada de rojojutsu, que é uma arte da amarração. Ela deveria ser executada de forma rápida, pouco visível e com a pressão adequada. E era feita por uma classe específica de samurai, que era chamada de okapiki. A cor da corda também servia para indicar a classe a qual o prisioneiro pertencia, qual o seu grau de periculosidade e a gravidade do crime cometido. E essa classe samurai, que é dos okapiki, ela não era considerada de alto escala. Mas a demonstração de técnicas eficientes de rojojutsu, que são as amarrações que podemos ver, elas permitiam que a pessoa dessa classe, quando feita de forma eficiente, pudesse acender a cargos hierarquicamente superiores. O responsável, quando a prisão, apresenta o nó feio, e por mais que a pessoa tentasse fugir, ela poderia ser pega novamente. Sem problema nenhum e com muita facilidade. Agora vamos apresentar para todos, enquanto temos outras técnicas de tramitência não apresentadas, a parte que nós estudamos que é relacionada à dança. As danças, elas sempre fizeram parte do legado populânico do povo japonês. Em verdade, em todos os povos foi possível ver danças com representações que ilustram sua cultura e tradição. E muitas vezes estão na base das festas populares. A dança apresentada neste momento ilustra um ambiente de realeza e nobreza, encantando a todos com sua elegância e também a sua solenidade. Em Ninhongô, esta dança é denominada Dayô Kakubu. Ao fundo podemos ver também as técnicas desenvolvidas em torno dele, Desta vez, sendo apenas entre componentes, não tendo o resguardo de outros guardas Dando prosseguimento agora, nós vamos continuar com o Naginata no Jutsu e a Indori A Naginata, sem dúvida, é uma das armas mais antigas com lâminas no Japão A Naginata, ela é descrita pelos pesquisadores como espada fixada à ponta de uma haste Que é a que nós temos no movimento ao fundo do palco E aqui à frente nós podemos ver técnicas em que o espadastinho utiliza-se de diversas estratégias Para impedir o saque do seu oponente, que é o Indori E assim, conseguir o seu desfecho a seu favor E é necessário o espírito sempre alerta, capaz de compreender instantaneamente todo o entorno da sua ação Pronto para resolver a situação de forma correta e precisa Estrategicamente falando, o raciocínio em Indori se dá na capacidade de entender as consequências de cada movimento presente Em Naginata no Jutsu, que é a bloco da outra ponta do palco Ela possui um grande poder de alavancagem Tendo sido por isso muito utilizada por mulheres para a própria proteção Pois as alavancas, elas ajudam a nivelar a diferença física frente aos homens E da mesma forma, nos estreitos corredores de castelos japoneses, dificultava a atuação do inimigo O catar apresentado neste momento, de Naginata no Jutsu, chama-se Kazé Arashi Que significa Tempestade do Vento É uma das últimas formas escritas no nosso respectivo makimono na escola Kazenoriu Possuindo um rico conteúdo estratégico A essência desta arma é bastante inspirada pelos mestres mais antigos Ao nosso lado, temos a sequência de Nukito do Vento Kaeshi Interessantemente, ao pensamento ou das técnicas apresentadas neste momento Será no sentido oposto do Yaidori Que foi o que nossos espadachins começaram aqui no palco Nessa performance, o espadachim tenta sacar sua espada E o inimigo bloqueia sua ação E por fim, o espadachim necessitará de uma estratégia para se desvecilhar E inverter novamente a situação a seu favor Em grande parte das vezes, as sequências têm mais de 5 movimentações Dentro da sequência, 5 a 10 movimentações Percebe-se também que no treinamento de Nukito do Vento Kaeshi Nós temos um elemento surpresa Para que a pessoa possa ter consciência de se desvencilhar de lâminas E agora, chamo a atenção de vocês para uma das artes Possivelmente uma das mais belas e uma das mais ricas dentro da cultura japonesa Que é a arqueareia clássica, o kyu jutsu E ela sempre foi praticada pela nobreza e pelas cascas mais altas Desde o período medieval até os dias de hoje É considerada uma das disciplinas mais elitistas e nobres de todo o portfólio de disciplinas E sua prática é restrita, uma vez que é necessário um forte investimento no material E na estrutura necessários para sua prática Neste momento, é com grande orgulho que nós apresentamos Pela primeira vez ao grande público e ao vivo O tiro cerimonial, utilizado desde as raízes ancestrais da nossa linhagem Essa cerimônia Era realizada com o intuito de trazer fartura e boas colheitas Reverenciando as antigas divindades ligadas à prosperidade No palco Uragoenon Gashaka Os japoneses Com diversas outras disciplinas Há um notório desenvolvimento no hará Dos praticantes de Kyojutsu Que é essa parte do corpo Os japoneses entendem o hará Também conhecido por Saika também Como centro de forças do ser humano E assim como ocorre o Kenjutsu com a espada A forma do disparo revela precisamente o que está no interior do arqueiro Isso porque durante a ritualística do Kyojutsu As bases físicas e mentais Devem estar bem assentadas E só assim o hará e o ki Que é a energia interna do arqueiro Conseguirão se expandir plenamente Sem isso a forma se torna deformada e frágil A origem do Kyojutsu Ele se perde na história Antropologicamente houve a utilização do arco e flecha Por todos os povos da guerra Casa e prática espiritual Inserida na nossa tradição O Kyojutsu assume um papel representativo Em anos cerimoniais Como nesse momento que podemos ver O Muragoê No Nachá O hará Para salientar a todos É uma região localizada logo abaixo do bingo Que converge elementos psicossomáticos e espirituais E diz-se que uma pessoa é centrada e equilibrada Quando ela possui um hará forte e saudável Por favor, uma salva de palmas Vamos agora para o Batojutsu Imago Iai Neste momento daremos início ao Batojutsu Ela é conhecida como arte de sacar espada Cortando com o fim de defesa pessoal E o samurai Sua criação pode ser rastreada por volta de 1550 E é intimamente associada ao Kenjutsu e ao Iaijutsu Ao fundo, nós temos a Mago Iari É um dos tipos de Iari Iari quer dizer lança A Mago Iari possui uma distinta composição de pontas Sendo duas delas arqueadas para trás Em forma de meia lua E uma reta E historicamente a origem exata dessa arma Ela é desconhecida Mas está presente nos mitos religiosos E folclônicos mais importantes do Japão Ela pode causar danos em oponentes próximos ou distantes Servindo para atacar, defender, desarmar, reter Ou então derrotar o oponente Ao nosso lado, o Matujutsu Ele alia o máximo de eficiência com a velocidade de execução Velocidade, nesse caso, também não significa realizar técnica de forma apressada A velocidade, ela surge naturalmente Após dedicação de anos de treinamento Nos quais é necessário cuidado com o polimento técnico E instrução de um professor Para que se desenvolva a habilidade De uma forma sólida e correta O kata apresentado, neste momento, é kage-mushiru Que pode ser traduzido como rasgar a sombra E poeticamente interpretava-se Que a prática se movimentaria de forma extremamente veloz Precisa e contundente Diante de um espadachim Que tenta atacá-lo ao se aproximar Neste momento apresentamos Aikijujutsu Embora haja uma certa confusão com a nomenclatura dessa arte A verdade é que Aikijujutsu É uma arte de guerra E todos os historiadores concordam que essa arte Desenvolveu-se a partir do Kenjutsu Que é o duelo de espadas E somente a aristocracia e os alto escalões da casta samuraica Tinham acesso à arte do Aikijujutsu O refinamento do princípio de Aiki Que é a capacidade de fundir-se com a intenção E o movimento do inimigo A tornou uma arte extremamente eficiente Sendo que antigamente também era conhecida Como a terrível arte do clã Aizu E também foi por várias décadas A arte utilizada pela guarda imperial E hoje em dia A evidente pobreza dos movimentos E a complexidade do Aikijutsu São perfeitamente aprendíveis Mediante uma escola glorificada Sua prática constante Capacita a pessoa Desenvolvimento e controle do seu que Que é a energia vital E esse processo Traz uma série de benefícios Ao dia a dia do praticante Como a concentração O conhecimento interior De estratégia O senso de estratégia Bem-estar físico E mental Tchau! 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 A equidiu-jutsu, assim como outras disciplinas, requer um extremo respeito ao praticante, já que são orientações muito perigosas. A equidiu-jutsuice. A palma serve para mostrar que o oponente está imobilizado. A palma serve para mostrar que o oponente está imobilizado. A palma serve para mostrar que o oponente está imobilizado. A palma serve para mostrar que o oponente está imobilizado. A palma serve para mostrar que o oponente está imobilizado. A palma serve para mostrar que o oponente está imobilizado.